Já foram feitas as três provas objetivas do vestibular de 2014 da UFCM e logo mais começa a redação. Eu estou aqui para conversar com o Thalisson, que vai fazer vestibular para o Odonto, ele vai nos contar um pouquinho sobre as expectativas dele para a prova de redação que vai começar daqui a pouquinho. Então, tu tem algum palpite para o tema? Vai, eu acho. Olha, eu espero que seja... a gente estudou muito sobre a água no curso, a crise da água. Também sobre a mudança de gêneros, educação. Tecnologia também imaginei hoje de manhã, mas acho que não, já caiu fora. E como tu te preparou para a redação? Toda semana eu fazia uma redação, entregava no cursinho, a professora corrigia e entregava de volta, arrumava alguns erros, porque essa mudança de gênero foi bastante... pegou de surpresa. Então, a prática ajuda bastante, né? Conforme tu vai fazendo e recebendo os teus erros, tem um feedback bem pontual. Sim, bastante, bastante ajuda mesmo. E o gabarito, tu conferiu as provas? Não, nem vou esperar, vamos ver. É que eu tenho medo de conferir e depois desanimar, né? E para as outras provas, tu acha que tu foi bem, tu teve alguma dificuldade, alguma matéria? A prova mais difícil para mim foi a do segundo dia, que a de hoje foi mais tranquila, a do primeiro dia foi a mais fácil. Então, boa prova, uma boa redação. Obrigado. E você confere aqui as últimas informações, os últimos momentos dessa prova de vestibular 2014. Eu sou Daniela Sangali para a cobertura da TV Campus do vestibular UFSM 2014. Obrigado. Obrigado.